Oi gente, chegou a minha caixa da Avon da campanha 14 Se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar, tá certo? E como é que vocês estão, hein? Eu espero que estejam todos maravilhosamente bem, certo gente? Olha, aqui tá a nota, e na nota não houve falta Mas a gente sabe que às vezes tá aqui dizendo que veio, mas não veio Então eu só vou saber mesmo se não houve falta quando abrir a caixa Que é o que eu vou fazer agora Bora lá, pra não ficar um vídeo muito longo, né? Aqui é a caixa Essa daqui é a visão Plástico bolha Um monte deles, ó A folhinha de conferência A guia de negócios da campanha 16 Toda amassadinha, ó Veio essa express É pra unha, ó É um serum Fortalecedor de unhas De 6ml Não vem Cor, certo? Vieram dois desse creme depilatório pro corpo De 125 gramas Quem conhece esse produto De longas datas Sabe que antes vinha com uma espátula E vinha numa caixinha Vocês se lembram disso? Agora vem ele só Não tem espátula sem nada Veio uma loção pra remover maquiagem dos olhos De 60ml Esse aqui é bem antiguinho Né? Faz tempo que existe isso Veio um Avon Cegno É uma... É Alde Parfum De 100ml, ó Olha eu ali filmando Oi, gente Cegno A caixinha é assim, ó Veio esse porta-biscoito Eu colocaria Porta-bolacha, né? Aquelas bolachas Cream Crack Eu não sei como é que se diz Cream Crack Sei lá Enfim Vocês sabem aquelas bolachas Aqui a gente chama de Bolacha Biscoito é O que tem recheio Mas aí Vai da cidade de vocês Eu colocaria Porta-bolacha Mas nada impede de você colocar também Biscoito, né? Mas na propaganda Tá a Bolacha Fica aí A dúvida, né? Veio esse folhetinho aqui Moda e Casa Um folheto extra Só de calçados, ó Eita Olha só Moda e Casa Da Campanha 16 também Olha aí Toda amassada Veio a revista De cosméticos Também Da Campanha 16 Com duas capas Tem essa capa aqui E essa capa aqui E volta aí Na cor O Elxis E o Tarros Vieram dois Desse kit De três lixas Estrelas Eu tenho uma cliente Que sempre me compra Essas serrinhas Porque Ela ama As serrinhas da Avon Ela já comprou serrinha Em várias Em vários locais Diferentes Mas ela disse Que a qualidade Dessa serrinha da Avon É a melhor Ela sempre pede Ó Esse aqui já é dela São esses dois kits Veio esse porta-talher Da InnovaWare Roxo Olha O tamanho Ele é até grande Tá vendo Aí o material Deixa eu ver Aí o material é muito bom Típico InnovaWare Bem resistente Legal Vieram dois Desse magiques É um spray Ó Spray fixador de maquiagem De 90ml E aqui vem o spray Vieram dois Veio uma amostra Do Avon Encanto É Intensa É uma amostra grátis De 7ml Desse hidratante aqui Veio uma amostra Do Far Away Acho que é assim Que pronuncia Tem 0,8ml Veio uma base Multi-benefícios Para unha De 10ml Deixa eu abrir Para mostrar Como é que ela é Sem rasgar Porque se não Ó Essa é a base Fortalecedora Para unhas Aí vieram Quatro Desse Avon Care É Nutrição Com gelé real É um protetor labial De FPS 15 De 10ml Vieram quatro E para finalizar E não menos importante Veio esse Avon Natural Sabonete Represcante De 3 unidades De eva doce Assim que eu abri Já estava um cheiro De eva doce Na caixa Toda É É um cheiro Que eu particularmente Gosto demais E é um cheiro Geralmente forte Geralmente ele fica Ele espalha Onde tiver sabonete De eva doce Tudo fica cheirando A eva doce E eu gosto São 3 unidades Bom gente Então esse foi o meu vídeo Como vocês viram Não foi muita coisa Espero que vocês tenham gostado Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal E aguardem as próximas campanhas Tá bom Tchau gente